Neste sábado, Cine Gospel em dose dupla. Lene e Cid estão de volta em uma nova aventura. Dessa vez, eles vão aprender uma lição valiosa com a procura por uma gatinha perdida. Eu encontro a gata, pego a grana, ela fica contente e eu também. Feliz Natal! Lene e Cid. E logo após, todos de Friedensdorf estão felizes, preparando-se para a chegada do Natal. Só uma pessoa não está contente. O sapateiro Hans. Este ano eu vou comprar para minha esposa um casaco de Natal bem quentinho. Você não tem coisa melhor a fazer do que ficar aqui sentado aproveitando o aquecimento da casa? Entretanto, algo muito especial vai acontecer na sua vida e seu mau humor vai ser transformado. Botas Vermelhas do Natal. Neste sábado, às 10 da noite, no Cine Gospel. Neste sábado, às 10 da noite.